Boa noite, meu nome é Vanessa Ladeira, sou acadêmica de medicina do quarto período da Universidade Federal de Juiz de Fora e membro do grupo de estudos do Neurotrauma MG. Nosso grupo é uma parceria da Academia Brasileira de Neurocirurgia com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Gostaria de desejar boas-vindas a todos e agradecer pela presença. Quero pedir também para que se inscrevam no nosso canal no YouTube e seguirem a nossa página no Instagram. Por lá colocamos o link da reunião todas as terças-feiras, informações importantes e também novidades do grupo nos nossos stories. Hoje a reunião é sobre diagnóstico de morte encefálica, desafios e revisão de protocolos. Teremos como palestrante o Dr. Rodrigo Santiago, que é especialista em doenças neuromusculares pela Universidade Federal do Paraná, especialista em neurologia intensiva pelo Hospital Albert Einstein e especialista em neurosonologia pelos centros. E como moderadora temos a Andréia Pinho, que é especialista em neurocirurgia pediátrica e neurocirurgia membro do MG Transplantes. Desejo a todos uma excelente reunião e gostaria de convidar a Dra. Kelly para realizar a nossa abertura. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Tenho certeza que será extremamente produtivo. Nós temos hoje duas pessoas que sabem muito a respeito desse tema e o Dr. Santiago fala com muita paixão a respeito disso. Além de saber muito, ele fala com bastante paixão. E a Dra. Andréia é o pilar desse afinamento, dessa melhoria do diagnóstico da amostra encefálica no MG Transplantes. Então, é uma pessoa que sabe muito também, tenho certeza que será uma reunião extremamente produtiva. Agradecer de uma forma especial a pessoa do nosso presidente, Robson Amorim, que está aqui conosco. Nem desejar a todos uma ótima reunião. Dr. Santiago, fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Me desculpem um atraso. Nós tivemos um problema técnico para iniciar a apresentação. Vou dar início já. Nós já estamos um pouco atrasados. Por favor. Então, o mais importante, nós temos uma ideia, antes de começar com qualquer definição de morte cefálica, que é a baliza ética. E é muito importante, nós temos um objetivo nosso, é o diagnóstico, é esclarecer o diagnóstico e tomar a conduta. Então, nós temos que executar uma atividade primordial, que é o diagnóstico de morte cefálica, como qualquer atividade, enfim. Então, nós temos que chegar a um diagnóstico, e todo paciente tem esse direito a esse diagnóstico. Então, nós temos que, respeitando vários princípios do Código de Ética Médica e de Conduta, nós temos que tomar a iniciativa do diagnóstico sem nenhum receio de que esteja infligindo algum erro, alguma postura inadequada. Esse diagnóstico é como qualquer um outro, que você deve tomar e deve colocar e esclarecer as famílias. Vanessa, assim que você colocar, pode colocar todos os slides que estão presentes. A questão legal de existe toda a fundamentação que começou em 1997 até 2017. Todo esse processo, existem várias medidas que foram sendo tomadas, várias leis, e nós estamos atualmente com a lei de 2017. Eu vou entrar aqui em detalhes da operação técnica dos procedimentos que devem ser tomados, próximo. E, como eu já deixei muito claro aqui, todos os pacientes que apresentarem com coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistentes, eles devem ser encaminhados para o diagnóstico, eles devem seguir esse diagnóstico. De uma forma geral, você deve esclarecer os familiares quando você já pensa nessa possibilidade. Os familiares podem fazer parte desse processo através de serem informados, podem, inclusive, pedir a presença de um médico durante o procedimento, desde que esse médico não atrase a realização do diagnóstico. E todo esse processo legal, ele deve também ter o cuidado de, quando você faz o diagnóstico, você deve notificar as centrais de transplante estaduais. passando pelo serviço local CIDOT do hospital da unidade que você trabalha. Existem alguns critérios que todo profissional que está empenhado no diagnóstico, ele deve ter pelo menos um ano de experiência em pacientes com coma e deve ter realizado pelo menos 10 procedimentos documentados ou ter feito um curso FIM, quer dizer, um curso com esse propósito de ensinar um método. Os especialistas que podem estar envolvidos no diagnóstico são médicos intensivistas, pediatras neurointensivistas também, neurologistas, neurologista pediátrico, neurocirurgiões e médicos de emergência. São as especialidades mais envolvidas. Isso não impede que o outro médico onde não dispõe dessas especialidades possa fazer esse diagnóstico também. Uma coisa muito importante é que nenhum médico que participa do processo de diagnóstico, seja por exames complementares, seja no processo de diagnóstico, é um dos que assinam, que são dois médicos que devem assinar a declaração de morte cefálica, devem fazer parte da equipe de transplante. Isso é um cuidado muito óbvio, para você não ter conflito nenhum de interesse. Então, são dois processos muito separados. Apesar da história de um e de outro estarem muito ligados, quer dizer, o boom dos transplantes, iniciando os anos 60, 70, e o diagnóstico de morte cefálica concomitantemente evoluindo ao longo desse mesmo período, não quer dizer que os dois processos são um processo ligado ao outro. São processos independentes. O diagnóstico de morte cefálica é uma coisa, a questão do transplante é outra. Uma passa por outra, mas isso não quer necessariamente ter vínculo entre um processo diagnóstico com a questão potencial ou não de transplante. Independente do transplante, o processo de diagnóstico de morte cefálica pode ser efetuado e deve ser efetuado. Bom, passando então à parte prática, é muito importante, existem algumas condições que nós devemos ter para que esse diagnóstico possa ser feito. Primeira coisa é que nós temos que ter uma lesão capaz de causar um coma irreversível, um coma perceptível irreversível. Não há a menor possibilidade de que possa haver uma recuperação neurológica. Nós conhecendo como lesão grave, como irreversível, principalmente pelos estudos tomográficos, imagens como aqui é demonstrada, onde você tem um grande sofrimento estrutural do encéfalo. Esses casos são muito fáceis. Em alguns casos, isso não é tão claro. Por exemplo, no caso de encaflopatia hipóxisquêmica, um paciente comparado à cardíaca, você pode ter alteração estrutural somente 24, 48 horas depois, quando você tiver um edema cerebral secundário àquele processo hipóxisquêmico. Aqui tem uma situação muito interessante, é uma ressonância magnética mostrando exatamente uma lesão importante de tronco. Eu já adianto para vocês que a lesão acima, supratentorial, acima da fossa posterior, não tem nada de importante. É uma lesão exclusiva de tronco. Apesar de nós sabermos que isso aqui é uma catástrofe, que o paciente não tem a menor possibilidade de vida, dentro do critério brasileiro, isso aqui não se encaixa. Então, a lesão nossa, característicamente, é uma lesão onde o paciente evolui com hipertensão intracraniana. Isso é importante, inclusive pela própria metodologia diagnóstica posterior, seja pela artereografia ou pelo doplo intranscrâniano. São exames que alteram quando você tem uma hipertensão e a incapacidade da pressão sanguínea perfundir o tecido cerebral. No modelo inglês, eles aceitam esse modelo de morte cefálica do tronco. Isso não é válido no Brasil. É muito importante um período de observação. Quer dizer, o paciente deu uma entrada numa instituição A, ele é observado por mais de seis horas, tem uma lesão grave e tem um exame neurológico pobre, satisfeito de outras condições que nós vamos discutir aqui, esse paciente já pode ser aberto ao protocolo. Eu só estou querendo deixar claro que existe um período de observação. Já citando aqui o exemplo da encefopatia hipoxisquêmica, esse período de observação já é de 24 horas. Então, isso é muito importante termos em mente. As 24 horas da encefopatia hipoxisquêmica, seis horas intra-hospitalar de outros casos de coma. Por exemplo, uma hemorragia extensa, como eu já mostrei ali, uma lesão expansiva com efeito de massa importante. Tudo isso... Acredito-se que o objetivo aí, no caso dos legisladores, dos técnicos que criaram esses critérios, foi exatamente proporcionar um período de entendimento adequado do caso, a propedeutica adequada do caso, para que você possa ter certeza que há irreversibilidade daquele coma. E é muito importante a exclusão de causas reversíveis. Então, lógico, uma hipoglicemia, alguma alteração hiperglicêmica importante. Apesar disso, não levar a coma perceptivo, é importante você ter, justamente nesse período de seis horas, uma ideia do que, metabolicamente, do que está acontecendo com esse paciente. Se existe um quadro infeccioso subjacente, se existe uma possibilidade de intoxicação isógena, como complicação de um, por exemplo, de um quadro de edema cerebral que você não sabe exatamente o porquê. Imagina, inclusive, que possa ser por estafopatia hipoxisquêmica, mas você não tem ainda os elementos do diagnóstico, claramente está acontecendo. Se há suspeita de intoxicação, é muito importante tomar a medida adequada de não abrir o processo de uma forma precoce e tentar esclarecer a etiologia o quanto antes. E essas causas, eu já citei algumas aqui, são os mais diferentes tipos, desde quadros infecciosos, quadros metabólicos, algumas lesões estruturais. Eu sempre digo que elas são, deve-se tê-las como lembrança, mas raramente elas vão ser um problema sério. Eu acredito que o mais importante é o choque, a hipotermia, do ponto de vista prático, isso aí pode gerar o uso de drogas potencialmente sedativas. São situações que realmente bloqueiam o neuromuscular, que podem criar uma situação potencialmente reversível. aqui nós temos só uma lembrança das drogas e suas respectivas meias-vidas, que podem ser um fator de confusão ao se deliberar se determinada droga foi ou não a causa ou responsável para que ele coma prolongada perceptiva. Na nossa prática diária eu tenho visto muitos pacientes que têm o critério de coma perceptivo sem reflexo de tronco e surpreendentemente 10, 15 dias depois eles estão muito bem. Tem vários casos notórios assim. Isso acontece, vamos deixar claro que você não tem concomitantemente uma tomografia alterada. Por isso que o nosso critério é muito bom porque ele contempla realmente elementos tanto do exame clínico quanto do exame complementares e esse jogo de um e de outro nos dá essa segurança realmente para tomar uma postura bem firme com relação ao que nós estamos enfrentando. É muito importante eu vou aqui dizer para vocês eu já tinha antecipado isso anteriormente o conhecimento dos parâmetros fisiológicos mínimos para você iniciar o processo. Não é qualquer pressão arterial não é qualquer temperatura como eu já deixei claro aqui anteriormente próximo. Então parâmetros fisiológicos importantes a temperatura tem que ser acima de 35 graus a saturação acima de 94% e a pressão arterial dependendo da faixa etária deve seguir a pressão arterial sistólica mínima e a pressão arterial médio e mínima um ou outro você tem que ter esses parâmetros como referência. Eu sempre recorro quando eu fujo da população adulta que é meu nicho de atuação eu sempre me recorro quando eu estou de plantão tenho que olhar uma criança eu sempre olho aqui para ter certeza quais são os parâmetros a serem utilizados. O exame clínico neurológico ele é fundamental vamos passar adiante. Então é muito importante dois exames clínicos realizados por dois médicos diferentes e capacitados só lembrando que não façam parte naturalmente da equipe de transplante não fazem parte do processo você vai determinar o coma perceptivo com ausência de resposta motora supraespinhal. Os exames são os exames reflexos de tronco que isso desde o historicamente isso desde os anos 60 quando começaram a sair os primeiros reflexões sobre como que seria a morte cefálica os reflexos de tronco assumiram um papel muito importante. Então é muito importante você avaliar a dor com estímulo supraespinhal como demonstrado na extrema direita estimulando ramos e o trigema na ciliar aqui em cima na incisura da óbita é importante examinar o reflexo óculo cefálico na posição horizontal e vertical reflexo pupilar reflexo da tosse o reflexo corno-popebral próximo cada um desses reflexos tipo pupilar você vai esperar uma resposta ausente que é o estímulo as pupilas normalmente nessa situação são pupilas médio-fixas midriáticas elas podem ter algum grau de anisocoria desde que não tenha reflexo presente bilateralmente e muitas vezes cirurgias devem ser registradas em prontuários alguma cirurgia de pupila com distorção da pupila que não tem a reação mas se você tem do outro lado reagindo muito bem ou que não reaja e esteja em condições de análise não há nenhum problema também próximo o reflexo o reflexo corno-popebral você pode usar do recurso da água gelada o sorim fisiológico gelado ou então o uso de um algodão umedecido fazendo o estímulo na córnea com todo cuidado porque a córnea pode ser potencialmente doada depois então tem que ter cuidado com a córnea tem que ter cuidado com essa córnea inclusive com um paciente com coma em qualquer paciente em coma próximo reflexo-óculo-cefale testando principalmente as vias da ponte e no vertical a questão do mesencefalo também próximo e o reflexo o vestíbulo calórico também esse aqui é o vestíbulo calórico aqui eu coloquei vestíbulo ocular que está enganado vestíbulo calórico eu faço um estímulo com calor com frio mais prático uma água gelada você deixa o soro fisiológico 50 a 100 ml gelados na geladeirinha tira faço uma estilação de mais um em torno de 50 a 100 ml no ouvido direito depois no ouvido esquerdo em cada uma dessas manobras é importante realizar a otoscopia anteriormente e fazer o exame para ter certeza que está tudo íntegro que não tem nenhuma destruição dos tecidos anexos porque senão você vai infligir isso uma lesão paciente e também você perde isso como referência do seu exame se existe alguma alteração que impossibilite fazer isso de um lado você pode fazer de um lado e você vai fazer a notificação disso na folha de declaração de morte cefálica que existe que eu vou mostrar aqui depois é importante assim que fizer o estímulo com a água gelada de um ouvido observar por um minuto a resposta e essa resposta no caso de um estímulo frio basta pensar que esse estímulo frio vai causar uma diminuição do reflexo deste lado um desvio do olhar se eu testei o lado direito da esquerda para a direita os tônus da esquerda vai dominar e vai jogar o olho para a direita se eu faço isso à esquerda vai ser exatamente o contrário a resposta esperada na ausência do reflexo calórico é a ausência dessa resposta é importante após observação de um minuto você vai realizar o teste no outro aguardando três minutos de intervalo para se iniciar do outro lado próximo o fim o reflexo de tosse ele já pode fazer parte daquela etapa do teste de apneia que eu vou falar daqui a pouco próximo é feito principalmente com a sondinha colocada ali na carina estimulando próximo o teste de apneia eu vou citar logo a seguir uma segunda aula em continuação dessa aqui depois dos exames complementares é muito importante eu tenho citado aqui falando usando o termo morte cefálica mas eu tenho por mim uma definição de que não é morte cefálica é morte esse é um conceito que deve mudar viu gente eu não falei isso no início nós estávamos um pouquinho apressados no início então me desculpe mas é importante ter ideia que quando eu digo morte eu já me digo que o cérebro não funciona isso é claro é muito fácil você falar em morte porque o coração não está batendo é muito fácil falar em morte de causa cardiopulmonar por falta de função desses dois órgãos e parece que existe um bloqueio com relação ao funcionamento a ideia de que existe morte por lesão cerebral extensa e por causa de uma questão histórica durante séculos milhares de anos nós temos essa ideia de que sempre a função de vida está ligada a batimento cardíaco e essa inércia permanece até hoje então no público leigo na própria equipe médica assistencial da área de saúde todos envolvidos normalmente traduzem um pouquinho desse preconceito que é um preconceito incorreto é muito importante a repetição desse exame clínico uma hora depois a partir de uma hora depois do primeiro exame realizado é importante que seja um segundo colega não envolvido no primeiro exame próximo respeitar também a questão da idade quer dizer cada faixa etária o adulto a criança até os dois anos de idade eles vão ter um intervalo de exame diferente a criança acima de dois anos é como o adulto até dois anos você tem uma tabela a parte que deve ser respeitada próximo por favor próximo de novo bom você registra isso no seu pontuário tudo foi feito e registra isso na declaração do termo de morte cefálica no seu exame físico que faz parte quando você abre o protocolo você tem que seguir isso é uma norma do CFM próximo finalizando tudo isso é colocado no prontuário médio e nós vamos passar para eu só aqui eu vou falar agora um pouquinho da apneia e depois eu vou mostrar a declaração próximo essa é a declaração que está aí tá certo então você tem as diferentes etapas o primeiro exame o segundo exame o teste de apneia a parte tem a parte dos exames complementares tudo descrito para a próxima aula rapidinho teste de apneia o teste de apneia eu coloco ele a parte por ser uma eu percebo no dia a dia depois de ter visto muitos exames acompanhado o treinamento de residentes também e outros colegas uma certa dificuldade em como organizar primeiro ele é uma condição que também nos anos 60 juntamente com a ausência de reflexo de tronco o teste de apneia ficou bem claro que a ausência de drive respiratório era muito importante para o diagnóstico de morte tá o conceito é muito mais amplo do que isso quer dizer qualquer drive qualquer força para se na tentativa do paciente ventilasse né e isso desde o início foi muito controverso em 68 quando se primeiro organizou nos Estados Unidos através de um comitê em Harvard para dizer o que que era como é que devia ser feito o teste de apneia disse que era três minutos em Minnesota em 71 num outro critério também foi declarado seriam quatro minutos Plume e Pozner tem um livro clássico de coma eles diziam que era sete e dez no Reino Unido isso era dez minutos na Universidade de Chicago Northwestern era quinze minutos então existia uma certa bagunça com relação a esse tempo próximo mas ciência foi sendo feito e o que se descobriu que o teste de apneia para ter uma efetividade para aumentar adequadamente o CO2 e primeiro se determinou qual seria esse alvo de CO2 e através de vários ensaios principalmente em laboratório depois reproduzido em seres humanos acreditava-se acreditou-se então que o estímulo de 60 milímetros de HG de pressão parcial de CO2 no sangue seria o suficiente para você determinar esse drive respiratório isso normalmente acontecia logo nos primeiros minutos um, dois minutos já tinha essa resposta apesar de nós demorarmos muito isso normalmente acontece bem no início o Idix tem um livro Brain Death quer dizer nome inapropriado morte cerebral que é mais ainda reduzido do que essas considerações que eu fiz há pouco ele disse que ele já participou de centenas já de protocolos ele fala que poucas vezes ele viu o teste apneia com os sinais de tronco com o TC de crânio sugestiva já abrindo o processo ele raramente viu o teste apneia apresentar-se alterado e normalmente quando apresenta é no primeiro ou segundo minuto tá e mais ou menos a duração dessa apneia está em torno realmente 10 minutos que é o que nós adotamos no protocolo brasileiro tá como é que você nós vamos fazer isso você vai colocar uma cânula até a tacarina um fluxo de oxigênio contínuo a 100% a 6 litros por minuto tá isso vai reduzir a pressão parcial de nitrogênio no sistema na via aérea tá esse aumento da pressão parcial de O2 não impeça que o CO2 nesse sistema ele fica tão concentrado ali que o CO2 que seria exalado no movimento antinatório não consegue sair então o CO2 fica estagnado na corrente sanguínea aumenta sim a concentração de prótons de H2 né H mais e esse excesso de H mais de CO2 que vão ser os principais drives para o estímulo do centro respiratório bubar é interessante porque em laboratório o aumento do próton e do CO2 no líquor é rápido é muito rápido em poucos minutos já está bem alto o suficiente para estimular tá e isso aqui é muito interessante esse gráfico nos mostra o período de apneia o teste de apneia e as dosagens de CO2 e de O2 na curva de baixo o O2 extremamente estável sem nenhum problema e o CO2 paulatinamente aumentando ele já começa a aumentar na razão de 2 a 5 milímetros por minuto de CO2 vai aumentando por isso que é importante você partir de um CO2 no início do teste de apneia dentro de 35 a 45 se eu começar com 15 milímetros de CO2 naturalmente eu vou precisar de uns 20 a 30 minutos de teste de apneia colocando em risco o meu exame não conseguir completar de acordo com a nossa lei que exige em torno de 55 muito cuidado porque em cada país é de um jeito às vezes uma consulta rápida você vai ver que nos Estados em 60 em outros países se solicita que haja uma variação de 20 milímetros do CO2 como nós já tivemos aqui no Brasil no passado em 97 então é muito importante você estar atento ao critério específico de onde você está que no caso a norma do CFM mas aqui só para demonstrar que como realmente você consegue manter níveis satisfatórios de O2 e com aumento progressivo do CO2 no teste apneia é muito importante como nós já dissemos aqui antes a manutenção da condição ideal de temperatura condição ideal de pressão arterial e naturalmente um CO2 mais alto idealmente essa palavra ela é propositalmente colocada uma mudança depois das normas de 2017 exigia que fosse obrigatório depois colocou-se idealmente quer dizer às vezes você vai partir de um 180 170 isso não inviabiliza você fazer o teste apneia não mas na medida possível acima de 200 oxigenando bem esse paciente montando uma pipe de 5 centímetros de água por um tempo de 10 minutos evita-se muito o volume de oxigênio nessa hora a questão do risco de pneumotóricos e no teste apneia propriamente dito quando você for fazer você vai colocar sua cânula você vai colocar 100% de oxigênio ligado 6 litros por minuto e aí observa não adianta você pôr 10 que esse risco de pneumotóricos pode acontecer e aí sim nós vamos começar você colheu uma primeira gasometria no início do teste se você satisfez aquela condição do PCO2 seu controlado 35-45 não querendo entrar em controvérsias aqui se vier 46-47 o ideal seria manter seus 35-45 e tomando cuidado para não ficar muito abaixo de 35 mas você pode começar com 2 de PCO2 se você quiser mas você não vai conseguir chegar ao final do teste é só para deixar claro que o problema todo é o seu 2 muito alto para você iniciar o teste depois se o André quiser comentar a questão do CO2 mas eu em conversas com outros membros do MG Transplante eles costumam deixar passar se é 46 se é 47 mas isso é uma situação delicada então de preferência não deixar passar de 45 avaliar as incursões respiratórias principalmente nos primeiros minutos cuidado com o batimento cardíaco batimento da horta isso pode acarretar uma falsa impressão de que o paciente pode estar respirando monitorar o tempo todo o tempo todo a frequência cardíaca a saturação do paciente a pressão arterial média a pressão sistólica o paciente teve tempo normalmente os pacientes são monitorizados com PIA então fica mais fácil de você observar isso aí e o eletro lógico a monitorização eletrocardiográfica também você colheu uma gasometria prévia vai passando o tempo você vai vendo a estabilização do doente com 10 minutos você tira novamente uma segunda gasometria se o paciente está estável não necessariamente você precisa parar o teste de PNEA você pode prolongar eu já mantive o teste de PNEA paciente com 17 minutos uma semana 10 dias um paciente meu foi até 17 minutos ele aumentou a gasometria de 28 que foi inicial o PCO2 foi acabar com 60 se eu tivesse feito com 10 minutos muito provavelmente eu teria perdido o teste teria que fazer de novo quer dizer se o paciente está bem estável oxigenação está legal saturação está boa pressão está boa você pode manter até conferir se aquela gaso de CO2 retorna atendendo aos critérios quer dizer acima de 55 milímetros de Hg está certo? o macete aqui vai para vocês o seguinte mais ou menos de 2 a 5 milímetros por minuto de aumento de CO2 cuidado cuidado porque pacientes com massa corporal menor quer dizer menor massa magra eles vão ter uma produção de CO2 menor um paciente muito velhinho por exemplo que o recorde meu chegou quase 20 minutos era um senhor bem magrinho com pouca massa então foi difícil ele produzir pouco CO2 você tem que manter mais está certo? e quando é um jovem atlético que tem massa magra grande normalmente isso é atingido mais rapidamente a média é de 4 a 5 milímetros de CO2 por minuto a produção de gás carbônico é só para vocês terem essa ideia que varia a produção o teste de apnele deve ser interrompido se nós atingimos uma peça histórica inferior a 100 ou média menor que 65 hipoxemia significativa abaixo de 85 ou qualquer arritmia cardíaca se possível colher uma gasometria nessa hora colhe a gaso rapidamente interrompe o teste e ventila esse paciente novamente o teste positivo pode ser positivo negativo ou inconclusivo conclusivo razões óbvias você não atingiu o limite de 55 o teste negativo o paciente apresenta movimento ventilatório ainda que deve não estou pedindo para esse paciente ventilar normalmente qualquer movimento interrompa a prova e a apneia o teste positivo quando você tem apneia com o paciente acima de 55 de CO2 você pode fazer esse teste com CEPAP você pode fazer com tubo T isso aí eu sempre na minha prática eu sempre recorro à ajuda da fisioterapeuta eu gosto que a fisioterapia participe junto preparando o paciente inclusive mudando os parâmetros do ventilador na hiperventilação é muito perigoso uma coisa que eu já vivi algumas vezes também já alguns plantonistas eles colocam o paciente em modo de suporte e eventualmente o aparelho pode ciclar tendo a falsa impressão que esse paciente ele está tendo não está em apneia isso é muito perigoso porque eu deve ter um mês mais ou menos eu fiz um doppler de um paciente eu lembro que cada batida cardíaca eu perdia a artéria da minha mão era uma artéria estava difícil pegar um pulso muito pequenininho profundo então só da batida cardíaca eu perdia então imagine esse efeito se na minha mão tem esse efeito você imagina no ventilador tá curiosamente foi esse paciente ele alguém testou colocou suporte ele entrou não era ele era batimento cardíaco existem vários cuidados que você pode fazer para evitar isso mas isso é muito controverso e no protocolo nosso ninguém orienta não há nenhuma orientação de colocar esse paciente em modo suporte para você dizer ah ele está em apneia você tem formas muito práticas de testar isso você tira o ventilador em condição adequada também e observa 30, 40, 50 segundos como eu disse normalmente a ventilação já sucede nos primeiros minutos já tá então se você não teve isso em menos de um minuto com muita certeza você pode dar início ao seu teste de apneia tá bom e respeitando novamente toda aquela o exame neurológico crânio caudal se você perder o reflexo de mesencefalo o reflexo óculo cefálico vertical perdeu perdeu o uso de ponte corno palpebral perdeu o uso calórico perdeu o óculo cefálico no plano horizontal o próximo plano é a apneia tá vamos passar para a última etapa da minha aula então os exames complementares então qual o cenário atual eu tenho um paciente que foi aberto o protocolo foi feito o primeiro exame avaliando principalmente função de tronco o exame neurológico que eu já citei foi feito o teste de apneia o segundo examinador uma hora depois foi feito respeitando sempre o critério de idade a partir de dois anos de idade a uma hora de intervalo e agora nós vamos pro exame complementar a lei brasileira ela pede então todas essas condições aqui citadas e complementa ainda com exames de função encefálica do ponto de vista laboratorial pode ser por circulação tipo dopletranscraniano e arteriografia pode ser por metabolismo atividade metabólica que é a cintilografia e atividade elétrica que é o eletroencefalograma todos eles são regulamentados pelas respectivas sociedades a de neuroradiologia a de radiologia no caso as de medicina nuclear para atividade metabólica cintilográfica de neurosomologia para o dopletranscraniano e a de neurofisiologia para atividade elétrica então nós temos dois testes de perfusão sanguínea isso é importante esse conceito de perfusão aqui para esses dois métodos arteriografia e dopletranscraniano para atividade metabólica cintilografia e para atividade elétrica e metabólica o eletroencefalograma tá certo então se você tem um problema de fluxo onde você tem um paciente que ou supor paciente com uma calota craniana retirada com exame neurológico palpérrimo não tem nenhuma atividade de tronco teste de opiné não está alterado a possibilidade de uma teirografia nesse crânio ectomizado e de dopletranscraniano mostrar alguma alteração de fluxo é desprezível isso aí provavelmente não vai acontecer porque você não vai ter aquela condição sine qua non da hipertensão intracraniana a lei brasileira ela privilegia muito essa condição de hipertensão intracraniana entretanto você pode recorrer a outro método que é cintilografia ou eletroencefalograma se os dois atenderem esse cenário o diagnóstico está fechado então nas grandes aberturas eu vou tentar usar cintilografia eletroencefalograma nos casos onde não tem esse problema da integridade da calota eu posso usar métodos de perfusão mesmo que é a arteriografia e o dopletranscraniano lembrando que crianças até dois anos um ano de idade pode ter a fontanela também ela pode atrapalhar essa possibilidade de diagnóstico em alguns casos então a artéria é o padrão ouro sempre o mais utilizado a grande procura no caso é você avaliar o fluxo das artérias caróticas internas e lógico a cerebral média e seus ramos e os outros a cerebral anterior as vertebrais basilar e a cerebral posterior o problema todo da arteriografia é exatamente a necessidade de transporte uso de contraste pulsão arterial isso em alguma situação pode ser difícil em outras situações pode ser fácil talvez um João seja uma situação até fácil não estou no trabalho lá mas acredito que seja mais prático o dopletranscraniano eu vou falar daqui a pouco ele tem a vantagem você não tem que fazer nada disso o paciente no leito você consegue fazer a análise desde que ele tenha uma janela adequada se a sua população principalmente formada por pacientes jovens o sucesso do doplet é muito grande por causa você tem uma perda de janela óssea à medida que a população vai envelhecendo principalmente o sexo feminino então isso pode ser um problema também do dopletranscraniano mas vamos fixar aqui um pouquinho mais na arteriografia o critério aqui no caso da arteriografia é a ausência de opacificação das arterias carotas internas principalmente acima da artéria oftalmica até a artéria oftalmica tudo bem passou da artéria oftalmica não pode ter fluxo e da artéria basilar também não pode ter fluxo então aí um exemplo aí à direita o dopletranscraniano já pegando aqui mais um teste de perfusão eu vou analisar o fluxo sanguíneo nas artérias carótidas intracranianos ramos intracranianos no caso cerebral média o ramo mais profundo e posso também avaliar no sifão carotídeo através da janela orbital tá e posso procurar o fluxo nas vertebrais e na basilar a vantagem que é um exame na beira-leito não invasível mais barato dispensa o uso de contraste pode ser repetido N vezes se você tem dúvida chama outro é muito mais prático tá o problema é o operador dependente exige um aparelho específico um treinamento específico e a janela óssea biologicamente é o maior limite principalmente no sexo feminino e na população mais velha acima de 50 anos o critério é um pouquinho complexo mas você mede no doplo a velocidade então se eu tenho uma velocidade muito baixa no pico sistólico que eu vou mostrar e ilustrar aqui daqui a pouco abaixo de 50 centímetros tá nos ramos iniciais da artéria cerebral média quer dizer profundidade entre 44 e 62 depende do tamanho dessa cabeça né pela janela temporal ou um sifão carotídeo entre 60 e 80 e na artéria vertebral ou na artéria basilar eu consigo caracterizar esse pico sistólico que eu vou ter então a condição para dizer isso eu preciso de ter isso nas duas nos dois ramos nos vasos na cerebral média do lado direito do lado esquerdo eu preciso ter isso nas duas vertebrais e na basilar se eu conseguir de uma vertebral pelo menos mais uma basilar a basilar e mais uma vertebral ou as duas vertebrais tá certo eu sempre tento eu faço doppler também eu sempre tento pegar o maior número de elementos possíveis às vezes eu faço janela orbitária faço janela transfontanela também e faço a janela transorbitária desculpa tento procurar basilar também para tentar fechar essa possibilidade então aqui é um fluxo normal você veja aí uma sístole muito rápida rapidamente você sai da diástole em torno de mais ou menos 40 ali sobe até um pico quase 80 e lentamente desce isso é o fluxo normal é igualzinho placenta o mesmo som da placenta da criancinha quando você está fazendo avaliação placentária da criancinha lá no pré-parto para ver se a perfusão está adequada é somente quem tem esse fluxo é placenta o encéfalo que você nunca para de ter fluxo sanguíneo o fígado tem essa condição e o rim também e aí você se depara com esse cenário uma profundidade aí uma cabeça bem grande uma profundidade de 84 você acha aí bem profundamente um pico sistólico abaixo de 50 centímetros por segundo e 100 diástole zero de diástole né isso aí é compatível com morte aqui você tem exemplos também e aqui um exemplo no de baixo uma possibilidade de um outro achado que não é só o pico você pode ver que o pico aqui está passando de 60 mas vejam que você tem um pico sistólico e logo depois você tem uma diástole reversa toda a área do pico sistólico ela é igual a área do fluxo do fluxo diástole abaixo quer dizer o líquido de fluxo é zero se vai 30 ml de sangue na ida e volta 30 rapidamente na mesma batida você não tem fluxo sanguíneo então isso aí liquidamente é zero então isso aí é outro marcador então você tem dois ou pico sistólico abaixo de 50 ou diástole reversa a cintilografia cerebral então vai analisar não deixa de ser uma perfusão também mas principalmente o grande lance é a atividade metabólica então você usa marcadores metabólicos e você analisa o problema todo da disponibilidade durante um tempo no hospital das clínicas foi o método que nós mais utilizamos tá nós tínhamos problemas com artereografia não tínhamos horário para fazer não tínhamos dople transcrâniano e o elétrico e nós vamos discutir daqui a pouco tinha suas limitações e aí nós recorríamos muito a cintilografia e conseguimos fechar vários diagnósticos o método excelente o problema é o deslocamento do paciente numa sala especial e você usa marcadores e você vai ver como que está a captação do radiofármaco como é que está o fluxo desse radiofármaco no sistema nervoso central a lógica é muito parecida com a da perfusão e quando você tem a chance de usar um marcador que seja de metabolismo você consegue também ter essa ideia também ausência de perfusão e metabolismo que são as duas conclusões a imagem é muito direta você não vê fluxo você não tem captação do marcador esse próximo agora ele é um pouquinho melhor esse aí então você tem uma esquerda quase normal e aqui a direita aqui um todo alterado não tem nenhuma atividade metabólica então o eletroencefalograma teria toda a condição pela facilidade de você ter um eletroencefalograma em quase todos os locais dentro de acesso médico básico pelo nível primário secundário você consegue um eletro e até que o que você precisa procurar que é a ausência de atividade elétrica ou presença de potenciais muito abaixo de 20 microvolts para você fechar a diagnóstica apesar de tudo isso é um método muito difícil porque quando você leva o eletro para o CTI você está sujeito a toda uma rede de interferência de equipamentos ligados ao paciente de outros pacientes da sua rede elétrica então infelizmente você tem uma série de intervenção aí ruídos no sistema que atrapalham a conclusão diagnóstica vantagem que também é beira do leite você não precisa mexer com o paciente não é invasivo não tem necessidade de contraste amplamente disponível barato desvantagem que o falso positivo nesse distúrbio metabólico se o paciente está intoxicado isso é um limite você não vai fazer o teste eletroencef um paciente com suspeita de intoxicação isóide não tem o menor sentido muito melhor você usar um de perfusão um dople uma arteriografia a hipotermia o efeito medicamentos depressores também pode ter e a captação de sinais elétricos do ambiente que para mim é a maior limitação prática desse método o critério é ausente das atividades de 2 microvolts aí está errado 2 volts é 2 microvolts é exatamente isso um eletro-isoelétrico você não tem nenhuma atividade isso depois de feito quer dizer você você faz fez o primeiro exame fez o segundo exame assinou assinou carimbou debaixo de todos aqueles reflexos pupilar óculo cefálico calórico o estímulo da tosse o teste de apneia o primeiro exame você pode fazer apneia no primeiro ou pode fazer no segundo não é necessário fazer dois testes de apneia pelos riscos de complicação de instabilização do paciente isso é muito dito mais do que visto na prática eu não vejo tanto felizmente mas é uma potencial existe realmente quando você consegue manter uma oxigenação legal acima de 200 dificilmente o teste de apneia vai dar problema então assina o teste de apneia inclusive é separado então você tem o primeiro e o segundo exame o teste de apneia assina todos os envolvidos vai para o exame complementar escolhe o método que você usou defina embaixo você tem um espaço para definir o que você encontrou calembe assine quem fez o primeiro exame e o segundo se sabe fazer dople pode fazer o dople isso não vai não atrapalhar em nada se faz o eletro e pode assinar embaixo tá não tem problema eu gostaria de agradecer a todos pela presença me desculpe mais uma vez nós tivemos um problema técnico no início e isso nos atrapalhou um pouquinho mas eu acho que eu consegui ao longo da apresentação me recuperar aqui e colocar vocês à parte dos aspectos importantes aqui do exame neurológico parabéns sensei pela excelente aula e agora queremos convidar o doutor André para fazer as suas considerações Bom, boa noite a todos Rodrigo, quanto tempo nós somos contemporâneos de residência pois é eu estou há dois anos e meio no MG Transplante e eu acho que cada dia eu aprendo uma coisa porque o diagnóstico de moto cefálico ele é muito complexo a parte clínica eu realmente não domino muito porque nós temos os clínicos de plantão eu faço dople Véio Véio você consegue abrir essa imagem? eu não estou conseguindo saber onde que 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 alô agora eu não estou te ouvindo nós não estamos te ouvindo Délio ah pronto agora você está vendo não agora estou te vendo mas você não está falando quando abre o áudio eu não consigo te conseguiu agora agora estamos te ouvindo estamos te vendo te ouvindo mas não te vendo mas tudo bem meia só com vão ficar então é isso eu estou lá no dople tem dois anos e meio e eu fui a última vez que eu contei eu tinha feito 170 dople de moto cefálica é é uma coisa muito complexa né o diagnóstico de moto cefálica como eu estava falando e assim da parte clínica a gente tem os clínicos eu fico no dople umas coisas que eu queria falar com você Rodrigo por exemplo é a gente tem esse conceito mesmo de que você não vai conseguir fazer o dople porque você tem muito falso negativo quando você tem uma DVE ou você tem uma descompressiva ou quando você está diante de uma criança abaixo de um ano mas não é o que eu tenho visto não sabe eu estou querendo até publicar assim é tenho conseguido é quase zerar a minha falta de janela temporal com a janela orbitária então assim estou doida para publicar isso eu não tive tempo mas assim toda vez eu falo com as meninas ah esse tem esse tem sai de tecido cerebral não sei se eu vou conseguir esse tem descompressiva não sei se eu vou conseguir e eu e eu tenho conseguido sabe agora eu uso o dople cego porque o dople cego ele pela pela sociedade de neurocinologia ele é o mais indicado para é morte cefálica né não sei se o seu é esse você já teve férias já fui até lá na HC fazer umas duas ou três ocasiões é eu uso os dois eu gosto de fazer os dois a minha experiência com o cego é muito melhor então frequentemente com o ultrassom de imagem eu não consigo aí eu recorro ao cego e eu consigo ver o DTC eu consigo ver eu acho que é porque você tem essa experiência porque os casos seus são mais dramáticos entendeu e são pacientes jovens eu acredito deve ser essa casuística é porque realmente quando você pega uma craniectomia no paciente que fez por exemplo o AVC o hipertensão antacraniana esse paciente vai evoluir ele pode estar muito mal e você vai fazer e infelizmente eu vejo o fluxo efetivo entendeu então eu acho que é a natureza do paciente mas eu acho que dependendo do tempo o que você faz se você tem um diagnóstico abrir um protocolo dentro seguindo que a diretriz é se você tem um coma perceptivo com exame clínico alterado quer dizer ausência de reflexo de tronco uma dramática alteração numa tomografia você pode abrir o protocolo então vocês tem a oportunidade de abrir precocemente esse protocolo e eu acredito então que nessa fase você vai pegar alterado agora se passar um pouquinho do tempo demorar o diagnóstico a hipertensão antacrana vai reduzindo por razões óbvias e aí você vai perder a chance do diagnóstico como a nossa casuística não é trauma e é muito paciente clínico lesão expansiva hemorragia AVC isquêmico qualquer intervenção cirúrgica praticamente sela a possibilidade de você fechar esse diagnóstico e aí é complicado porque nem a arteriografia consegue também e nós temos que encaminhar o doente para a cintilografia nessa situação porque o eletro infelizmente o ambiente nosso não permite também essa mesma conclusão mais duas coisas eu queria te perguntar se você já leu alguma coisa sobre o fato de que o eletroencefalograma vai passar não ser aceito em alguns países porque ele não vê atividade de tronco então isso é muito essa observação e outra coisa a arteriografia ainda não está documentada não está aceita é só para deixar claro para o pessoal se você quiser comentar alguma coisa como da arteriografia eu não entendi o que você falou a arteriografia ainda não é padronizada como diagnóstico a arteriografia não a angiotomografia desculpa a angiotomografia ainda não está padronizada porque você não sabe o volume de contraste que você pode colocar é só para deixar o pessoal às vezes tem curiosidade sobre isso eu vou comentar então vamos lá o comentário que a André faz foi a última resolução que foi publicada da Academia Americana de Neurologia no início deste ano acho que foi em março deste ano ou abril foi até badalado isso na reunião da Sociedade Americana de Neurologia na Academia em abril onde o uso o uso do elétrico foi abolido eles não usam mais e qual que é a lógica de não se usar mais porque você tem atividade elétrica em pacientes com lesão de tronco e existem estados americanos que já estão usando a questão inglesa os ingleses usam o tronco que você fala como critério de morte também aquele caso que eu mostrei para vocês no Brasil você não consegue fechar esse diagnóstico tá certo é mais complicado aqui a legislação não diz isso é uma catástrofe na imagem eu estive estudando isso ela é uma catástrofe onde implica numa lesão de hipertensão intracaniana se você tem um infarto que coma todo destrua todo o tronco cefálico isso você não cria essa situação né a menos que você tenha aí uma hidrocefalia secundária né mas nós não fecharíamos o diagnóstico já nos Estados Unidos como isso existe o eletroencefalograma vai mostrar atividade cortical nessa situação e isso pode gerar um problema legal então eles aboliram o uso do eletro como teste nesse nessa como critério para a morte tá certo e com relação a anjo CT existem vários problemas então nesse mesmo livro do Widjix e Elko Widjix ele discute bem isso aí e ele fala o seguinte não existe padrão não foi testado protocolos que possam ser confiáveis comparados com a arteriografia por exemplo e que caracterizem isso então você tem muito falso positivo isso é um problema muito sério né então não se usa não deve-se usar tá certo outra coisa que a gente observa às vezes coisas básicas gente quer dizer você vai abrir um protocolo a primeira coisa que eu faço eu me chamo protocolo a primeira coisa que eu faço é olhar TC de crânio você não vai abrir um protocolo com suco cisterna preservada então você tem que ter realmente essa ideia crítica e fazer o exame neurológico o exame neurológico é muito básico né o exame de função de tronco um exame faz o segundo faz a apneia e procede pro exame complementar eu acho que o dopa transcraniana é a salvação do nosso meio depois que eu conseguia eu também como você eu comecei a mexer com isso há uns quatro anos porque eu sentia angustiado essa falta de diagnóstico é um tema que me interessa e eu não via resolução dos meus casos que eu tinha no hospital então com desafio pessoal eu comecei a estudar e me formei nisso e comecei a dar os diagnósticos nosso período de diagnóstico nosso de morte cefálico hoje em oito horas abriu o protocolo em oito horas depois está tudo concluído isso demorava sete dias dez dias absurdo não tem cabimento um negócio desse então eu acredito muito que o dopa pode mudar esse cenário né e Andréia você está seguindo alguém quer falar mais alguma coisa alguma consideração eu gostaria já está liberado para a gente ei Marcelo Marceleta boa noite e Rodrigo parabéns parabéns pela aula uma pergunta assim mais de ordem prática mesmo Rodrigo o seguinte que a gente vê muito aí na principalmente nessa nova resolução de 2017 né foi assim esse é o meu ver do entendimento da resolução é um privilégio é um privilégio para aumentar um privilégio para os médicos né para aumentar o diagnóstico de morte cefálica e provavelmente é o transplante e eles batem muito nessa tecla de terminar o protocolo né e a partir daquele momento você declarar o paciente né declaração de óbito e tudo e como lidar com a parte né assim da família em desligar os aparelhos isso acho que essa é uma parte social muito importante é muito boa pergunta Marcelo a pergunta Marcelo é como proceder de antes você fechou o diagnóstico você comunicou a família é sempre recomendado que você comunique a família a gente não fala em transplante eu não faço parte da equipe de transplante porque eu estou muito envolvido no diagnóstico não é meu propósito não é minha área de atuação no hospital que eu trabalho nos hospais que eu trabalho então assim que eu fechei o diagnóstico a família desde o início é informada disso é comunicada todas as etapas isso é muito importante manter esse contato e explicar o que isso quer dizer cuidado muito com essa palavra morte encefálica eu evito hoje eu tenho como eu já disse aqui vou reforçar mais uma vez eu gosto de falar a palavra morte não não existe morte encefálica existe morte da mesma forma que há um entendimento que o coração não funciona tem morte por que o cérebro funciona não funciona eu vou falar morte encefálica não tem morte morte não tem muita diferença só porque o coração está batendo ali é um fenômeno eletromecânico que não tem mais um sentido então primeiro essa postura bem clara bem firme e a partir daí eu felizmente nunca passei por nada mais complicado é a partir daí você tem autorização legal de desligar então supõe que seja um indigente não tem nenhum interessado familiar envolvido na história você fechou o protocolo você pode desligar você tem um paro legal para isso ninguém vai te condenar amanhã por causa disso agora por favor você está com a família que está lidando com um jovem doente lá ficou lá dois três dias internado morreu está morto você já iniciou o protocolo concluiu que ele está morto e você já vai comunicando isso aquela dor toda e aí imediatamente já vem uma história de desligar a parede é bom senso não existe nada na prática eu já conversei com muitas pessoas envolvidas com más notícias como discutir essa questão com os familiares então a gente pede que as pessoas estejam um pouquinho mais complacentes pelo menos algumas horas pegue uma pessoa mais sensata da família e converse sobre isso está certo diga que aquele paciente aquele paciente que o morto está sendo mantido o coração batendo por causa de máquinas e que ele vai evoluir para o final com uma parada cardíaca ele vai evoluir não tem jeito isso é a história atual da doença é assim na grande maioria dos casos os estudos metabólicos estão só aumentando e isso aí vai ter uma evolução sem dúvida nenhuma então uma resposta para você eu não tenho mas eu posso dizer que você tem amparo legal agora eu peço que ninguém crie uma confusão muito grande em relação a isso nunca mistura um profissional envolvido no atendimento não é o profissional que vai falar de transplante eu já vi colegas de plantão e CTI abordando questão de transplante familiar isso não é o propósito meu do diagnóstico nem do colega intensivista que está no cuidado de abordar isso e quem faz isso existe uma unidade dentro do hospital o sacidote centros terciários todos temos que vai fazer essa abordagem depois eles são comunicados do protocolo aberto né e eles vão abordar a família eles têm todo um treinamento para isso e te auxiliam muito nessa questão de desligar o suporte tá certo mais algum outro comentário alguém quer falar mais alguma coisa mais alguma pergunta pessoal Kellen eu gostaria de falar que acontece eu acho que eu não vou conseguir colocar o vídeo ou eu coloco o vídeo ou eu coloco a fala eu passei de uma situação eu passei de uma situação um pouco difícil dois meses atrás que nós fizemos o primeiro exame de morte encefálica comunicamos a família e a esposa pediu que fosse colhido espermatozoide do paciente que estava em diagnóstico de morte cerebral para posterior disseminação a lei é bem clara que é proibido a doação de espermatozoide mas assim no caso aí foi pedido a coleta dele e nós ficamos em uma situação bastante complexa eu só achei um trabalho da Unicamp sobre isso você já passava por uma situação dessa? eu nunca passei eu já vi grávida em condição de morte com feto viável isso há muitos anos atrás essa situação é como se como a Andrea já falou cada situação que a gente vê eu já ouvi falar tá certo? até onde eu sei ele não pode doar se ele já fechou o protocolo eu acredito que não porque a partir dali ele não pode ter nenhuma doação ligada como é que você vai ter um morto da origem a um outro ser como é que você vai registrar ali morto no dia é complicado eu não sei se é possível onde eu ouvi isso não pode ser feito comentário que eu vi de discussões de grupos de morte cefálica tá certo? mas é uma situação acho que a melhor coisa fazer isso não vai acontecer mais é procurar mesmo o CRM pra ter uma resposta oficial acho que não tem jeito não é contemplado na lei você não vai ter isso lá na lei a minha dúvida que agora que eu estou pensando aqui é se ele entra porque como você autoriza a doação se aquilo ali não pode ser interpretado à luz da lei assim não é difícil não sei te dizer mais alguma pergunta pessoal acho que nós sim pessoal boa noite eu sou Flávia sou acadêmica no momento em que desliga os aparelhos quem está presente? quem está presente a equipe né assistência assistência dentro do CTI tá certo? há uma orientação de você quando for fazer o exame de morte cefálica que não não tenha não esteja presente aos familiares porque primeiro o teste apneia é desagradável e eu praticamente fico um pouco estressado assim porque pode estabilizar o paciente agora a família vendo aquilo ali acho que é constrangedor é difícil pode inibir aqui pode nos atrapalhar agora acompanhar a companhia de um médico da família de confiança durante todo o processo não tem nenhum problema desde que ele esteja presente na hora do exame não pode atrasar se eu marquei duas da tarde eu tenho que estar duas da tarde lá e eu tenho o direito de começar às duas da tarde mesmo que ele chegue que esteja me ligando duas e quinze estou chegando eu já comecei tá certo? ele tem que chegar no horário agora na hora de desligar no hospital das clínicas eu recordo uma situação que a família pediu para estar perto e isso foi liberado foi conversado não vejo nenhum problema também não certo? nós temos que entender gente que nós estamos lidando com o morto tá certo? é o coração que bate isso não é vida tá certo? é a dicotomia de vida ligada à função cardíaca pulmonar como se o encéfalo não fosse o órgão máximo né? mas normalmente as famílias não querem participar não normalmente não mais alguma pergunta? mais algum questionamento? acho que nós podemos então encerrar gostaria de agradecer mais uma vez ao Santiago Sensei ao doutor Rodrigo pela excelente aula pela sua disponibilidade e amabilidade de sempre agradecer também a doutora Andréia sempre ser uma parceira aqui desse grupo e pelas excelentes colocações que ela fez agradecer a cada um de vocês que participou dessa reunião desejar a todos uma ótima semana e até semana que vem se Deus quiser um grande abraço tchau 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 gente tchau tchau tchau